Vamos ver esse vídeo do presidente do Banco Central, dois presidentes do Banco Central, falando para o Gil do Vigor como é ser presidente do Banco Central. Roda para a gente, Gil. A maior celebridade do momento do Brasil hoje é o ex-BBB Gil do Vigor. Ele já disse que quer ser presidente do Banco Central. Roberto, como é que ele faz para chegar lá? Olha, eu achei ótimo ele dizer que quer ser presidente do Banco Central, porque eu nunca imaginei que alguém que fosse uma celebridade, que tivesse tanta atenção, olhasse para o Banco Central e pensasse em ser presidente do Banco Central. Tanto apreço por esse cargo, né? Ele fez uma propaganda recente que eu vi, que é muito bem feito. A gente até pensou em entrar em contato com ele uma época, para ver se na plataforma de educação podia ter alguma coisa, mas vi que, como sempre, o mundo privado vai rápido e já entrou em contato. Para a gente ter esse reconhecimento do Banco Central, eu achei, recente, eu não conheço ele pessoalmente, mas acho que as pessoas, até depois dessa declaração, começaram a olhar para o Banco Central de uma forma diferente. Eu acho que o Banco Central, através dessas inovações de tecnologia, acaba também se aproximando das pessoas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma camisa do Pix, de vez em quando eu uso para cima e para baixo a camisa do Pix, e de vez em quando me para uma pessoa e fala, pô, onde é que eu consigo comprar uma camisa dessa do Pix? Eu adoro o Pix. Eu nunca imaginei escutar isso na minha vida, né? Então, isso mostra que quando você influencia a vida das pessoas na ponta, você tem um reconhecimento. A gente vai promover aqui no canal esse encontro, você vai voltar aqui para encontrar com o Gil do Vigor e explicar para ele o que ele faz. Um coaching, explicar para ele como é que ele faz para virar presidente do Banco Central. Explica principalmente o trabalho do Banco Central. Eu também, eu já falei que... Eu nunca achei que eu ia ser presidente do Banco Central, nem que tinha os quesitos, nem ingredientes para ser. Então, não sei se eu vou conseguir dar essa explicação para ele, acho que o Willian, que é um candidato mais aí nacional para falar isso. Eu posso... Você sabe que ele é hoje o economista mais famoso do Brasil, né? Mais conhecido. Agora, eu tive esse sonho desde que estou na faculdade e acabou realizando o sonho. Então, se ele quiser conversar comigo, a gente conversa. A gente, então, vai ter o BBB do My News aqui com os dois presidentes do Banco Central explicando para o Gil como é que ele vai fazer para chegar lá. Você ter participado do BBB, Ilan, ajuda ou atrapalha? Olha, ele pelo menos vai chegar para o doutorado, que acho que ele está querendo ir, com menos problemas financeiros, porque aluno de doutorado sofre, estuda o dia todo, não tem dinheiro, etc. Ele vai chegar com outra condição. Olha, esse... Eu não vou imaginar isso faz muito tempo. Acho que tem um ano e pouco, dois anos. Foi na época do BBB. Eu não sei, eu não acompanho o BBB, não sei dizer, não tem nenhum julgamento de valor aqui, porque eu não tenho televisão, porque eu não acompanho televisão de uma forma geral. Mas, tem dois anos, mais ou menos, que a gente fez esse webinar, onde a gente reuniu o presidente do Cicobi, Cicobi, que é cooperativa, e o Ilan, que foi presidente do Banco Central, e o Roberto Camposneto, que é o presidente do Banco Central atualmente, onde a gente discutiu a política humanitária, onde a gente discutiu as novas formas de dinheiro, esse tipo de coisa. E o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro, e o que a gente discutiu as novas formas de dinheiro,